A realidade hoje é que a Previdência, que faz parte desse conjunto, está com um déficit crescente que aumenta o déficit do conjunto, que é financiado, ao final, por outras fontes de receita da União, uma vez que essas despesas são realizadas, estão lá no orçamento. O que você tem hoje, na realidade, é que o Tesouro está complementando os recursos necessários para o financiamento da Seguridade Social e que este financiamento tem se desenvolvido de uma maneira onde a Previdência está retirando capacidade de financiamento nas demais áreas da Seguridade Social.